A noite bem-vindo Estrela brilhando em nós Teu beijo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se é o teu gosto assim Digo que sim Toda linda sou de mim No meio da festa Tenta ofreitar você Mas você me abraça Dizendo que estou a me ver Parece sonho Mesmo em senhora Tanta paixão Tenho medo de adorar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fiz Meu silêncio Quero te dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Esta noite eu sou Um homem Um homem Mais feliz Que o amor já fiz Meu silêncio Que dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Meu silêncio Dizendo que o amor já fiz Do se Estrela Mas feliz Que o amor já fiz Meu silêncio Desenção